Muito boa tarde, estamos começando mais uma edição do Livrescast, o podcast do Livres, o único movimento político brasileiro que defende a liberdade por inteiro. Eu sou Mano Ferreira, diretor de comunicação do Livres, como sempre, tenho ao meu lado Mônica Rosenberg. Mônica, muito boa tarde. Apresenta nosso mais que especial convidado do Livrescast de hoje. Boa tarde, Mano. Boa tarde a você que está acompanhando o nosso Livrescast de hoje. Hoje nós estamos aqui com o Marcelo Calero, que é o secretário de Integridade... Ih, já esqueci, Marcelo. Governo e Integridade Pública. Secretário de Governo e Integridade Pública. E, na verdade, o que ele está fazendo na cidade do Rio de Janeiro é combate à corrupção. Marcelo, que é um grande símbolo dessa pauta, é um prazer ter você conosco no Livrescast. Seja muito bem-vindo, Marcelo Calero. Muito obrigado, Mônica. Muito obrigado, Mano. E a todos os amigos e ouvintes do Livrescast. Muito bom. Calero, seja muito bem-vindo aqui ao Livrescast. Eu queria começar te pedindo para falar um pouco o que é Integridade Pública e por que ter uma Secretaria de Integridade Pública. Qual a importância disso? Porque, para além do combate à corrupção, tem uma questão fundamental, que é adotar práticas de prevenção à corrupção. Exatamente, Mano. Quando a gente fala de Integridade Pública, a gente está falando de algo que já é muito comum na iniciativa privada e que tem um nome, talvez, um pouco mais sofisticado, que é o compliance. Que nada mais é do que a gente garantir que certas normas, independentemente até, eu diria, de determinações legais, no caso das empresas, que certas normas sejam obedecidas no sentido de prevenir e gerenciar riscos, sejam riscos reputacionais, riscos relacionados a possíveis falhas de operação ou desvios de conduta, isso tudo no âmbito privado. Quando a gente traz isso para o âmbito público, a gente está focando na prevenção. Claro, também falando de gestão de risco, mas, no ambiente público, nós estamos sujeitos a determinações legais, nós temos aí um balizamento da lei que se aplica, obviamente, com muito mais rigor, mas o trabalho que nós fazemos não deixa de ter a ver com prevenção e gestão de risco. Acho que essas duas expressões são chave para que a gente possa entender o que faz uma Secretaria de Integridade. Então, você tem uma ideia, Mano e Mônica, a Secretaria de Integridade é algo novo na Prefeitura do Rio, essa pauta é nova, na gestão anterior havia até uma subsecretaria com esse nome, mas ela se dedicava, sobretudo, à correição, não era focada na prevenção. O que nós estamos fazendo agora é criar fluxos, criar processos e, sobretudo, que é o mais difícil, nós estamos querendo criar uma cultura de integridade. O que isso significa? Todos os agentes públicos que trabalham na Prefeitura entendam que a integridade, você se ater a certas normas, você ter um olhar para certas condutas, você buscar evitar falhas, evitar desvios, tem que fazer parte do cotidiano administrativo, do cotidiano de trabalho das pessoas. Não é algo fácil, porque muitas vezes você tem que mudar práticas, não necessariamente tão erradas, mas que estão sujeitas a maior risco, práticas que já estão arraigadas há muito tempo na gestão. Então, em seis meses, a gente não tinha pretensão de já ter uma área de integridade funcionando, a todo vapor, mas sim fazer esse trabalho, eu diria, quase silencioso e bastante assertivo para lançar as bases, construir os alicerces para que, daqui para frente, a Prefeitura possa, ou que a implementação da Secretaria de Integridade seja realmente um marco, sobretudo nessa questão da cultura corporativa da Prefeitura. Marcelo, a gente sabe, você falou aí de cultura da integridade, e é sabido para quem, como eu, por exemplo, que lido muito com a questão da corrupção, a gente sabe que existe no Brasil uma cultura de corrupção. As pessoas não têm muito claro o que é certo e o que é errado. E quando você fala em integridade, é muito importante que você esteja formando, que você esteja ensinando para esses funcionários, ainda mais servidores públicos e funcionários da gestão pública, o que é certo e o que é errado. Vocês estão fazendo esse treinamento? Como é que isso está funcionando? Como é que você está ensinando esse pessoal o que é integridade e o que é corrupção? Porque, às vezes, nem eles sabem. Os nossos programas estão muito focados, realmente, no agente público e no sentido da capacitação. E aí, eu queria só aproveitar a tua deixa, Mônica, para falar um pouco também da transparência. Porque não dá para falar de integridade se não falar de transparência. E, de novo, não dá para falar de transparência, aliás, só voltando um pouco, não dá para falar de transparência também sem falar de governo digital. Então, por isso que todas essas três áreas estão aqui dentro da nossa secretaria. Nós vemos, às vezes, muitas questões ainda relacionadas à transparência de dados da prefeitura. E muitas dessas questões, elas acontecem, não são encaminhadas, endereçadas da maneira correta, porque ainda carecemos de processo, de processo digital. Para vocês terem uma ideia, nós estamos implementando agora na prefeitura o processo digital. Os processos da prefeitura do Rio, eu não tenho nenhum em cima da minha mesa agora, mas eles nação de papel. Lá, você encadernando, bonitinho, todos os documentos. Então, isso dificulta muito o controle social, isso dificulta muito a transparência. Então, nós estamos começando, quando a gente fala de cultura da integridade, a gente fala de qualificação. Então, nós temos um programa de qualificação que está sendo desenhado, que vai ser implementado agora no segundo semestre. Mas nós temos, sobretudo, a implementação de certas ferramentas que vão mudar a maneira pela qual os agentes públicos da prefeitura se relacionam com a própria rotina administrativa da qual eles são responsáveis. E a chave disso tudo é realmente a digitalização dos processos, o processo eletrônico da prefeitura do Rio. Nós temos um cronograma aqui para a realidade da prefeitura bastante realista, porque nós temos ainda alguns problemas de infraestrutura na área de informática bastante importantes. Nós estamos tratando de equacionar esses problemas. Então, a ideia é que até o final dessa gestão, 95% dos processos da prefeitura sejam processos digitais e que, a partir disso, nós consigamos disponibilizar na internet 100% desses processos. Ou seja, que a gente faça realmente... Como eu falava, qual é o grande objetivo de nós termos na Secretaria de Governo de Integridade? É por meio das ferramentas e processos que a gente tem implementado, que a gente vai implementar ao longo dos próximos anos, fazer com que haja uma transformação cultural na prefeitura. que certas normas que a gente está trazendo de novidade, elas deixem de ser novidade e passam a ser uma rotina, que passam a fazer parte e serem incorporadas ao cotidiano de trabalho de outros agentes públicos daqui. Inclusive, quando você fala assim, me faz pensar em controle social, que é uma coisa muito importante, é você poder ter controle social e é para isso que precisa de transparência, né? E você está falando, então, que vocês estão trazendo a tecnologia que é elemento fundamental, então, realmente, nos faz acreditar que vai dar certo, né? É, e assim, eu tenho sempre a preocupação também, Mônica, de não demonizar a atividade política. Eu tenho batido muito nessa tecla. A gestão pública, nós sabemos que ela se depara com muitos desafios, o gestor, às vezes, tem que fazer escolhas que são difíceis, né? Porque os recursos são limitados, as ferramentas são limitadas, as urgências são múltiplas, né? Então, às vezes, até para a gente priorizar alguma entrega é difícil, mas, sobretudo, nós precisamos entender que a gestão pública está dentro de um contexto político. Nesse sentido, a interação que a gente faz com a política, né? Ela tem que estar presente. As pessoas elegeram um determinado governo, elegeram um determinado projeto. E, claro, isso tem que ser sempre matizado, tem que ser sempre equilibrado com o interesse público, com aquilo que a gente entende como os princípios republicanos da administração. Tem que estar tudo casado, né? E é isso que nós procuramos sempre fazer com que os gestores vejam. A Secretaria de Governo e Integridade, ela não é responsável por decisões de gestão. Ela é responsável por, dentro dos limites da lei, entender ou fazer o gestor entender quais caminhos que ele pode percorrer, e mais do que isso, o que nós aconselhamos como integridade, né? Chega para a gente a nomeação de determinado agente público. E nós encontramos algum tipo de apontamento na vida pregressa daquele servidor, daquela pessoa que está para ser nomeada. A Secretaria de Governo e Integridade Pública, ela vai acionar aquele gestor e vai dizer, olha, nós encontramos isso, isso e isso. A decisão final cabe ao gestor. É a responsabilidade política. E é a isso que eu me referia quando eu falava dessa necessidade de a gente não demonizar a atividade política. É ela que vai dar o balizamento, é ela que vai ser responsável pela decisão final. Mas cabe a nós, como integridade, olharmos, termos esse olhar e passarmos o nosso aconselhamento. É isso que nós temos procurado fazer. Existem muitos fluxos, existem muitos processos que ainda estão sendo implementados. Então, só para vocês entenderem também como é que funcionou a nossa chegada na prefeitura. O primeiro olhar que nós tivemos foi sobre as nomeações. Então, entender como é que a gente faz um fluxo de escrutínio, de avaliação dos nomes que estavam chegando. Passamos a exigir documentos adicionais para fazer as nomeações, certidões que não eram exigidas, currículo. Enfim, criamos um arcabouço normativo para permitir que a avaliação dos servidores, dos agentes públicos, especialmente aqueles que estavam sendo nomeados para cargos de confiança, sem pertencerem aos quadros permanentes da prefeitura, que essa avaliação acontecesse de uma maneira mais densa, mais robusta. Inclusive, para a gente poder, como eu falei, poder passar para os gestores uma avaliação melhor feita. Agora, nós, vencido essa primeira etapa, nós estamos passando por uma etapa de entender como é que a área de integridade pode participar melhor das contratações que a prefeitura faz. Ou seja, estamos olhando agora para os fornecedores. Como é que nós fazemos a avaliação da integridade, da transparência desses fornecedores? Então, nós estamos criando um programa específico para isso. E aí, Mônica, a gente precisa ter muito claro também. Quando nós falamos de gestão pública, eu não posso fazer igual a uma empresa que simplesmente descarta determinado fornecedor diante de algo que ela tenha descoberto. Na administração pública isso não existe. Porque nós estamos aqui sujeitos às regras licitatórias, às regras públicas. Então, o que nós procuramos fazer é, novamente, mostrar, avaliar os riscos a que aquela contratação está sujeita indo por esse ou por aquele caminho. Então, muitas vezes, nós vamos conseguir enxergar que determinado fornecedor tem um histórico reputacional ruim, que tem relações societárias, digamos, no mínimo, não vou usar a palavra suspeitas, mas que despertam atenção. Só que, muitas vezes, a gente não vai conseguir fazer nada além de emitir um alerta. Porque, de novo, você excluir uma empresa de um processo licitatório não é algo trivial na gestão pública. Mas, ainda assim, isso não faz com que o nosso trabalho de integridade seja menos importante. Ele continua sendo importante. Porque, inclusive, nós, digamos, de certa forma, deixamos claro também para as pessoas que fazem a contratação com a administração pública que elas estão sendo avaliadas, que elas estão sendo escrutinadas, que há um olhar atento a respeito daquele passado dela ou daquelas relações societárias que ela eventualmente mantenha, de que nós estamos alertas. Então, isso, por si só, já vale o que a gente está chamando de gestão de risco, que hoje não existe ainda na prefeitura e que nós estamos tratando de implementar. Sem dúvida. E a impressão que me dá, ouvindo você falar, é que é um trabalho realmente interno para melhorar os procedimentos, melhorar os mecanismos. vocês também fazem esse trabalho com o cidadão? Tem um canal de escuta? Existe uma conversa com o cidadão? Ou realmente é um trabalho... Ah, tá. Conta, então, para a gente como funciona. É bom você falar isso, Mônica, porque, como eu costumo dizer, que o trabalho da realidade é um pouco ingrato, porque ele é muito silencioso. E a ausência de notícias é a certeza de que o trabalho está dando certo. E muitas vezes o que eu vejo é que as pessoas cobram da gente alguma resposta ou alguma ação, mas elas confundem o nosso trabalho com o trabalho de, por exemplo, da corrigidoria ou da controladoria geral do município. Nós não fazemos um trabalho contábil, nós não somos responsáveis pela abertura de processos administrativos. Nós somos responsáveis pela prevenção. Então, a prevenção é isso. Quando ela dá certo, ela é super silenciosa. Então, nesse sentido, o trabalho é um pouco ingrato. Mas não tem problema. A gente quer mais é que dê certo que a gente continue aqui atuando em silêncio. E outra coisa também que as pessoas falam, ah, vocês só atuaram quando a imprensa falou sobre determinada situação. Eu falo, gente, o controle social, entre ele, ou como parte dele, aquele que é exercido pela imprensa, é fundamental para o nosso trabalho como prefeitura. É por isso que a gente tem aqui como meta tornar cada vez mais transparente esse trabalho que nós fazemos aqui no município. Agora, por exemplo, a partir de outubro, a gente vai dar um passo importante que é tornar a agenda das autoridades pública. Isso no Rio ainda não era uma realidade. Isso representa um grande passo, um grande passo organizacional. Mas ainda para a tua pergunta, nós queremos, dentro desse controle social, do qual a imprensa é parte, nós queremos cada vez mais que o cidadão assuma, se apropie dessa agenda e seja também ele um agente de integridade e transparência. Então, nós criamos um canal, uma central anticorrupção dentro do 746, que é o serviço de atendimento ao cidadão. As pessoas aqui no Rio, Mônica, estão muito familiarizadas com o 746, que é o serviço, como se fosse um serviço de atendimento, realmente. A pessoa pode ligar para o 746 para pedir qualquer informação a respeito de um serviço público, poda de árvore, buraco na rua, enfim. Todos os call centers da prefeitura estão concentrados... Desculpa. Estão concentrados no 746. E agora as pessoas podem também ligar para o 746 e pedir... E diz o 9 na URL e caem direto na nossa central de corrupção para fazer denúncias. Qualquer tipo de indício que ela tenha, ela pode optar pelo anonimato ou não. E essas denúncias caem direto aqui na subsecretaria de integridade. Nós fazemos uma avaliação dessas informações que nos chegam. Então, nós temos feito uma campanha nas mídias sociais e nos relógios digitais aqui que no Rio existem muitos, né? Então, no sentido de engajar realmente a população. Fazer com que ela entenda que não pagar propina, não pagar suborno, não querer furar a vila, tudo isso são comportamentos cidadãos que nós, claro, se espera da população. E mais do que isso, se espera também que quando, eventualmente, a população tenha notícia de algum desses desvios, que ela possa fazer chegar até nós essas informações. E está funcionando? Vocês estão recebendo uma chuva de ligações? Nós recebemos na primeira semana mais de 100 chamados. Grande parte deles não eram chamados de denúncias propriamente diretas. Então, a população ainda está se familiarizando com essa ferramenta. Mas o número importante era, sim, de denúncias, de casos que mereceram uma investigação mais letida por nossa parte. Eu acho sensacional, porque esse trabalho todo fala de uma mudança, no fim das contas, conceitual da forma como a sociedade se relaciona com o Estado. E no sentido de colocar o Estado a serviço da população, não como se fosse uma instância superior à população, ou como se fosse possível para o grupo que detém o poder tomar medidas sem prestar contas ou sem dar a devida transparência. Então, acaba sendo, no fim das contas, uma missão republicana, não é, Calé? Exatamente, exatamente. Aqui na minha sala, acho que não dá para ver, quase dá para ver. Ali atrás tem o Lima Barreto, uma... Eu não vou usar, mexer no meu celular agora, não, gente, que tem todo um aparato aqui, a câmera, o carregador, enfim. Mas confia em mim, tem uma imagem aqui com o Lima Barreto. E ele tem dois textos em particular que eu gosto muito, que falam sobre essa necessidade de adoção dos princípios republicanos pelo Estado brasileiro. É um assunto, portanto, que não vem de hoje. Lima Barreto escreve isso na década de 2010. Claro, acho que desde a formação da nossa República, nós temos um déficit republicano, quer dizer, desde sempre, desde a formação do Estado brasileiro. Mas, equivelmente, Lima Barreto enxerga mais República na nossa monarquia do que na nossa República. mas esse já é um assunto para outro livro, esquece. Eu, como fã de Lima Barreto, faço essa observação muito em linha com o que o autor trazia, com essa anotação que ele fazia a respeito da implantação da República no Brasil. Aliás, para aqueles que gostam, eu recomendo, nesse contexto, o conto dele, Os Brusundangas, que fala muito sobre isso, sobre a República de Brusundanga e todos os desafios que aquela República passava no lidar com a coisa pública, no trato da coisa pública. Mas, eu gosto muito desse autor e é uma provocação que ele faz e que nos leva a todos a refletirmos. o Estado tem que estar, sim, na sua conformação, sempre buscando interesse público, sempre atento àquilo que realmente vai trazer maior eficiência, eficiência é essa entendida como maior projeção social e menor gasto, maior abrangência e menor gasto. E, portanto, qualquer ferramenta que possa aprimorar, que possa garantir que essa eficiência aconteça, que esse republicanismo ou que esses princípios republicanos sejam, de fato, norteadores da gestão, qualquer ferramenta nesse sentido é muito bem-vinda. Aliás, você está fazendo uma coisa, aliás, a Prefeitura do Rio merece todos os parabéns porque transparência é algo que assusta os políticos em geral e a transparência é muito importante. Você falou do Lima Barreto, eu gosto muito de falar do Luiz Brandes, aquele juiz da Suprema Corte Americana que dizia que a luz do sol é o melhor desinfetante. E transparência é fundamental, é uma ferramenta fortíssima exatamente porque quando há certeza do olhar da população, isso inibe os comportamentos de corrupção ou de desvios. Então, vocês estarem implementando uma transparência real, como você está descrevendo aí, na Prefeitura do Rio de Janeiro merece todo o nosso aplauso. É realmente corajoso e louvado. Não, Mônica, eu vou te dizer que a gente ainda está muito atrás ainda. Nós temos as mais e as boas notícias, as mais notícias. Durante quatro anos da gestão Crivella não houve nenhum avanço significativo nessa pauta da transparência. Há técnicos muito capacitados aqui que sempre trabalharam muito na área de transparência ativa e passiva de maneira muito séria, implementaram ferramentas, digamos assim, do cotidiano administrativo que são muito importantes, mas você não teve, digamos, um movimento político, porque esse movimento tem que ser liderado pelos altos executivos de uma prefeitura, no caso, prefeito e secretário. Então, não houve esse movimento no sentido de você garantir ferramentas de transparência até para que essas pessoas, para que os servidores que atuam nessa área pudessem se valer dela. Nós criamos, por exemplo, um painel público hoje da Lei de Acesso à Informação. hoje você consegue enxergar ali quais são os órgãos que estão omissos, quem está demorando a responder a lei, quanto tempo está demorando a responder. Isso foi implementado mês passado. E pode parecer algo simples, mas não é, porque é mudança de cultura dentro das próprias secretarias. E você dando a ferramenta com isso ao próprio servidor para ele mostrar que, olha, o meu trabalho está sendo feito. Eu só não estou sendo municiado de informações para fazer o meu trabalho. Então, nós temos essa, implementamos esse painel da LAE. Estamos agora trabalhando na área de contratos, para, independentemente da implantação do processo eletrônico, para que os contratos sejam disponibilizados, os contratos da prefeitura sejam disponibilizados na internet de uma maneira melhor, de uma maneira mais organizada, mais acessível, porque a acessibilidade, gente, não é apenas para a pessoa com deficiência, mais acessibilidade, considerando toda a gama de, toda a diversidade, de origens, classes sociais, idade, dos nossos cidadãos, idade, dos nossos cidadãos. Então, a informação precisa estar acessível para todos. Então, a maneira como nós organizamos é muito importante também. um dos projetos que nós temos agora é na área de contratos, nós não vamos esperar a implantação do processo eletrônico para que os contratos estejam disponíveis de uma forma mais transparente na internet, nós estamos trabalhando para isso. Então, há uma série de ferramentas menores e maiores que nós estamos ativando e até o final do ano estarão implementadas para que as pessoas realmente se sintam mais à vontade e tenham realmente mais informação, mais repertório à sua disposição. É, porque quando você fala, Mano, só terminando esse assunto da transparência, quando a gente fala de transparência, muita gente pensa em gastos, né? Ah, comprou um chiclete por cinco reais e transparência vai muito além do que está sendo gasto, tem a ver com os processos decisórios e o que você está descrevendo aí é uma transparência de entranhas. Realmente maravilhoso. Exatamente. O processo decisório tem a ver com a maneira como os dados estão organizados, né? Então, nós temos aí um time só pensando nisso, né? Como eu faço com que essa informação esteja mais aberta, mais transparente, mais acessível? O que falta para eu municiar melhor o cidadão das informações a respeito desse processo decisório? Então, é sempre olhar sobre esse prisma, né? É olhar sobre uma visão mais abrangente, mais ampla possível de como a gestão pode estar realmente totalmente aberta, né? Isso eu sempre falo, uma coisa que eu sempre falo aqui dentro, isso é uma garantia inclusive para o gestor, né? Aquela coisa, quem não bebe não tem. Então, você abrir e aí entra também as decisões políticas, né? Por que que foi decidido daquela forma? Tá lá o processo administrativo. Tem uma razão de ser. Houve uma justificativa por parte do gestor, né? O gestor foi eleito, foi escolhido para tomar decisões. E decisões que a gente sabe que muitas vezes não são as melhores, estão passíveis de críticas, mas são decisões que o gestor teve que tomar à luz daquelas urgências e à luz dos recursos disponíveis. Então, é sempre importante também o cidadão ter acesso para que ele entenda a gênese de terminar nessas decisões. Para que ele entenda o racional por trás daquela decisão. Então, a transparência é também uma garantia para o gestor. É nessa tecla que nós temos batido muito aqui. Sensacional, Camilo. Numa cidade tão castigada assim, por diversos escândalos de corrupção, diversos políticos presos, enfim, em vários episódios da Lava Jato acontecendo no Rio, quando a gente fala de uma mudança tão profunda de cultura institucional, quais são as principais resistências que você tem enfrentado? O que é que surge no dia a dia? Porque eu acho que as pessoas pensam assim, caramba, o Rio, de alguma forma, virou para muita gente no Brasil o símbolo de um problema brasileiro muito grave da corrupção e de uma sensação de que o sistema político é assim e não tem jeito. Então, fala para a gente um pouco dessa vivência, quais são as principais resistências que aparecem e, enfim, como é possível fazer a diferença nesse contexto? Mano, eu acho que uma das grandes vantagens da Prefeitura do Rio é o fato de que nós temos realmente um corpo técnico de excelência. Isso faz toda a diferença. Servidores muito bem formados, servidores compromissados, a maior parte deles tem uma larga experiência e trabalha aqui há anos. Eu diria o seguinte, que o maior desafio nosso foi fazer com que esse corpo técnico entendesse que a chave virou e que agora, como eu falei, eles tinham um respaldo político para adotar certas medidas e bancar certas situações que, num passado recente, eles não tinham. Então, o que eu sempre falo aqui, os nossos servidores estão empoderados para dizer não. Porque, muitas vezes, o que a gente sabe é que o gestor busca caminhos não é para se dar bem, não é para favorecer uma pessoa ou outra, é porque ele entende que naquele mar de urgências, naquele mar de problemas, aquela decisão ali que parece a mais acertada e talvez a mais rápida é a que vai ter uma maior, como eu falei, abrangência social. é a que vai resolver a vida de mais gente no curto espaço de tempo de uma maneira mais eficiente, mais efetiva. Só que, muitas vezes, essa solução nem sempre é que é juridicamente ou em termos de integridade a mais recomendada. Então, os servidores estão aqui com todas as garantias dadas pelo prefeito Eduardo Paes para dizerem não, não vamos fazer. Então, assim, o que eu tenho batido muito na tecla com os servidores fizeram. Vamos parar com essa história assim, ah, sempre foi assim, né? E que, muitas vezes, esse sempre foi assim, essa fala, ela revela até um respeito do servidor por aquele gestor, né? Tipo, olha, eu entendo que aqui a gente tem que ser mais flexível e tal. Então, o que nós estamos querendo é fazer com que essa cultura seja abandonada, né? que as pessoas entendam que o momento é de realmente nós desafiarmos certas práticas que muitas vezes já estavam muito arraigadas, Muito enraizadas, né? Que você já dava como algo corriqueiro, algo normal, né? Que não era. Muito bom. Galera, você, antes de ser secretário de Governo e Integridade Pública, já teve experiências como ministro da Cultura, como todo mundo sabe, e também como secretário estadual de Cultura no Rio. Municipal. Quais são, desculpa, secretário municipal de Cultura no Rio, inclusive da comissão de aniversário de 450 anos também do Rio. Quais são as principais, os principais pontos em comum desse trabalho no Executivo e as principais diferenças que você sente nessa mudança de área de atuação da cultura para a integridade pública? A cultura é uma área finalística, né? Então, a gente tinha ali na cultura muitos equipamentos. Aqui, o Rio tem uma rede de equipamentos culturais municipais bastante importante. Nós temos um número de teatros municipais, centros culturais, museus, uma rede muito densa. Nós temos um programa de fomento também bastante importante. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A cultura no Rio tem entregas, historicamente a Prefeitura do Rio faz entregas, tem produtos com contornos muito bem definidos e que fazem parte já de realmente uma regularidade na gestão da cultura municipal. Nós buscávamos, na minha gestão, eu busquei sempre inovar dentro desses parâmetros, dentro desses contornos. a Secretaria de Governo e a Integridade surge justamente com o objetivo de fazer grandes inovações. Inovações, como eu falei, culturais, no sentido da cultura corporativa da Prefeitura. A maneira como os agentes públicos encaram os seus superiores, encaram o seu próprio trabalho. E, mais do que isso, como Secretaria de Governo, nós somos responsáveis também pela coordenação geral, pela visão geral do governo. Nós assumimos todas as funções de coordenação da antiga Casa Civil, que a Prefeitura do Rio tinha Casa Civil. Então, assim, nós temos, por um lado, nós temos assuntos proprietários, que são esses que eu mencionei, a integridade, a transparência, o governo digital, gestão de risco, relacionamento com o cidadão, são todos assuntos proprietários. por outro, nós temos assuntos transversais, muitos deles que se têm relação, digamos, com a interlocução da Prefeitura com a sociedade. Então, aqui na SEGOB, nós temos a área de diversidade sexual, igualdade racial, nós temos o diálogo setorial, que é o setor que lida com as áreas produtivas da cidade. E, ao mesmo tempo, nós temos a subsecretaria de gestão, que tem esse olhar mais ampliado, nós temos a parte de coordenação legislativa e federativa, que tem um olhar mais político. Então, o trabalho hoje que eu exerço mudou bastante o escopo e também eu tenho uma visão mais macro do que eu tinha quando eu estava lá na cultura, em que eu cuidava de um segmento específico, de um nicho específico. Mas o trabalho de Prefeitura é muito gratificante. É um trabalho que você consegue ver o resultado acontecendo na ponta, de maneira célere. A equipe do prefeito Eduardo Paes é um gestor de excelência, bastante aclamado e acho que uma das razões para essa gestão dele tão bem avaliada é o fato de que ele sabe juntar time. E aí, obviamente, não falo tanto em mim, mas nós temos secretários que, pela sua própria trajetória e conduta, são reconhecidos do Brasil afora. O secretário Pedro Paulo, nosso secretário de Fazenda e Planejamento, que já foi secretário da Casa Civil, que é deputado federal, secretária Laura Carneiro, que também já foi deputada federal e que é secretária de Assis... Que, aliás, que é deputada federal, também licenciada, e que é secretária de Assis Social. O secretário de Cambulhões, que também é do Livres, que é nosso secretário de Desenvolvimento Econômico. O secretário Renan Ferreirinha, na área de Educação, o secretário Daniel Sorães, que é secretário de Saúde, um dos melhores, mais conhecidos, secretários municipais de Saúde do país, que é sanitarista do Lafio Cruz. Enfim, em todas as áreas, nós temos pessoas muito capacitadas, muito cabalitadas, secretária Joyce, secretária da Mulher, secretária de Salvini, secretária da Juventude. Não vou falar de todos, vou acabar esquecendo amigos e pessoas próximas. Fora que a gente está sofrendo aqui, você pode parar com essa lista aí, porque quem não é do Rio de Janeiro está já sentindo uma dor de cabelo. O Eduardo trouxe, ele buscou nessa gestão, assim, da gestão anterior, que eram secretários, eu acho que temos apenas eu, Pedro Paulo e o Sorães. Acho que éramos só nós três, sendo que o Sorães permaneceu, obviamente, na mesma secretaria. eu e Pedro que éramos de outras áreas. E mesmo assim todos muito jovens. Pessoas jovens, pessoas novas, pessoas que eram reconhecidas nas suas áreas de atuação. E isso tem feito toda a diferença. Isso tem sido realmente um marco importante. Uma cidade que, eu vou aqui ser bastante bairrista, eu acho que o Brasil deve muito ao Rio. Foi uma saída de capital, se a gente compara com outros casos no mundo. Eu tenho estudado isso com alguma... Tenho procurado estudar isso de maneira um pouco mais detida. O Rio sofreu muito com a saída da capital, depois a fusão da Guanabara com o estado do Rio. Também foi um movimento traumático do ponto de vista político. nós ainda hoje temos muitos órgãos federais, muitos servidores, não recebemos nenhuma compensação. A imagem do Brasil no exterior ainda é muito Rio de Janeiro. E sofreu com uma classe política, especialmente no governo do estado, que deixou muito a desejar para dizer o mundo. é uma cidade, um estado que teve várias oportunidades, teve vários tropeços ao longo da história, que é a imagem do Brasil, tem essa responsabilidade, a imagem do Brasil no exterior, e que, portanto, tem que se reinventar. E passou por um ciclo especialmente danoso. Essa escolha que nós fizemos para a prefeitura lá em 2016, ela foi uma... foi realmente muito danosa para a nossa história. E terminamos de maneira melancólica o mandato do Crivella, com o Crivella sendo preso. Então, se não bastassem quase todos os ex-governadores do Rio de Janeiro já terem passado pela prisão, agora também nós temos um ex-prefeito preso. Eu queria fazer uma pergunta ligada a isso, Marcelo. Por favor. Se você me permite te interromper, extremamente mal-educadamente, mas é que... É assim. Quando a gente fala em combate à corrupção, eu quero voltar na questão da cultura de integridade que você estava colocando. São dois lados. Um é a parte de controle social, transparência, é a gestão mais focada em uma gestão ética. E do outro lado, é a certeza da punição. É muito importante que haja certeza da punição para que todos esses mecanismos de prevenção funcionem. Como é a sua relação da sua secretaria com os órgãos punitivos, né? A CGM, corrigidoria, ouvidoria, como funciona essa... Existe sintonia? Vocês estão funcionando bem? É, nós temos um canal direto com ele, né? Então, nós temos uma figura que a gente chama de CIP, são as Comissões de Investigação Preliminárias, essas comissões, elas têm funcionado de maneira multidisciplinar, nelas já funciona a CGM, a PGM, a Procuradoria do General do Município, a Procuradoria do General do Município, a CEGOV, para casos mais, digamos, mais complexos. Então, isso facilita muito o trabalho. E, além disso, nossa conexão direta com a CGM em especial, que é o órgão responsável pela abertura dos PADs e PAR. O PAD é o processo disciplinar, administrativo disciplinar, e o PAR é o processo de responsabilização das empresas. Então, essas atribuições foram, originalmente eram da CGM, estão com a CGM, mas sempre nós temos essa conexão direta no sentido de municiar esses órgãos de controle. e nós temos o Tribunal de Contas aqui também. Então, muitas vezes, nós mandamos essas informações ainda em sede de investigação, tudo aquilo que a gente apura, a gente já manda para esses órgãos de controle. O entendimento é que, muitas vezes, essas investigações nossas aqui em CEGOV ainda não terminaram, mas os indícios que nós encontramos já são robustos o suficiente para que os órgãos de controle já possam atuar segundo seus limites e segundo seus interesses, suas conveniências. Então, nós temos procurado fazer com que esse fluxo seja fluido. e você falava da punição, o que eu sempre falo, nosso grande objetivo é fazer com que o custo de atuação do corrupto seja elevado. Porque a corrupção é igual a água, a gente não pode se enganar. os pilantros, eles sempre vão arranjar uma maneira de burlar as regras que a gente coloca. Sempre. Sempre vão arranjar um esquema. É igual a água, que sempre arranja um lugar para escoar, para drenar. O que é a nossa responsabilidade é fazer com que esses obstáculos sejam cada vez em número maior, mais efetivos, mais robustos, e que, portanto, o custo para o corrupto seja elevado. todo esse trabalho que nós estamos fazendo e que, de novo, é um trabalho cujos frutos vão sendo vistos aos poucos e de maneira, às vezes, silenciosa. Mas todo esse trabalho de implementação que é demorado, que é custoso, ele tem por objetivo final fazer, como eu falava, da cultura da integridade e, ao mesmo tempo, fazer com que os custos do desvio sejam elevados. E tem mais um item nessa guerra contra a corrupção, na prevenção, que é a desburocratização, o aumento de liberdade. Isso também você está conseguindo fazer? Olha, para isso, nós temos a ajuda muito importante do Chicão, que é a nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ele tem atuado muito nessa área. Nós, aqui, como o Sebov, nós temos uma visão macro, uma visão gerencial desse processo, porque não envolve só a Secretaria do Chicão, obviamente, envolve várias secretarias. A gente entende, a gente está fazendo dois movimentos. O movimento do processo eletrônico, como a gente já estava falando, que é muito importante para atuar no cerne da desburocratização. Lembrando que a desburocratização tem tudo a ver com transparência e com integridade, porque, com a desburocratização, você acaba com aquela história de criar dificuldade para vender facilidade. Isso é um risco muito grande, um risco reputacional muito grande. mas a gente está fazendo um trabalho muito interessante também, que é o de revogar normas que não fazem mais sentido. Então, desde o dia 1º de janeiro, nós temos uma comissão atuando, o resultado dela, o primeiro resultado dela vai sair agora, nos próximos dias, nas próximas semanas. São revogadas várias as normas que foram editadas, inclusive, recentemente, em 2019. Então, nós temos feito esse trabalho normativo também, que tem a ver com a facilitação, você garantir que, de novo, qualquer cidadão, independentemente da sua classe social, origem, formação cultural, formação acadêmica, consiga entender as normas às quais ele está sujeito. Muito bom. É o que você estava falando de aumentar o custo da corrupção. Quando você faz isso, você reduz, reduz o benefício, o cara ganha menos de ter um ato corrupto e de fazer corrupção, então, realmente, você vai reduzindo as oportunidades. Parabéns. Exato. E quando você desburocratiza, você faz isso sem tornar difícil a vida do bom gestor, porque não é só criar travas para o mau gestor, para o pilantra, a gente precisa fazer isso de uma forma que mantenha a eficiência do bom gestor. Agora, eu queria fazer um apontar porque você descreveu de forma brilhante como há um trabalho de reconstrução no Rio, depois da destruição provocada por sucessivos governos e, no caso da prefeitura, especialmente pelo governo Crivella. eu queria fazer aponte com a situação do governo federal, porque eu acho que hoje a gente está vivendo, a nível nacional, uma situação de destruição que talvez seja semelhante ao que aconteceu na prefeitura do Rio e com um grupo político que teve origem no Rio de Janeiro também. Então, eu queria, fazendo aponte, também lembrando que Cauleiro é deputado federal associado da bancada da liberdade, além de secretário, para fazer essa aponte. Quais são as lições que esse processo de reconstrução no Rio deixam para a luta de reconstrução do Brasil a nível nacional? Mano, eu vou te dizer o seguinte, nós vivemos no Brasil uma situação que é uma... Pode falar palavrão, pode falar um palavrão, Marcelo. Pode falar, né? Eu estou tentando analisar até do ponto de vista bem cirúrgico, tentando tirar filetes. Então, a gente vive uma combinação de causa administrativa, de escalabro administrativo, com uma fragilização deliberada das instituições, para dizer o mínimo. Você tem o governo federal atuando contra as instituições e, ao mesmo tempo, colaborando, fomentando causa administrativa. Então, você tem um nível de entrega muito basilar, para não dizer nenhum. Isso sem falar ministérios que atuam contra as próprias pautas para as quais eles foram criados, como é o caso do Ministério do Ambiente ou mesmo o Ministério das Relações Exteriores, especialmente na gestão do indizível Ernesto Araújo. E pessoas mais, eu acho que, sobretudo, o que a gente vê ali são pessoas do mal, pessoas, sei lá, dentro de toda a loucura, de todo aquele contexto lunático em que eles vivem, eles são pessoas más, são pessoas que têm o ódio por princípio, que têm o ódio à violência por ferramenta. Eu acho que aquela cena, sem querer interromper, mas eu acho que aquela cena que ele manda a criancinha tirar a máscara, porque ele tira a máscara do bebê, eu acho que são o símbolo máximo disso que você está descrevendo. É isso, sintetiza muito isso. O que eu vejo de similaridade? O Crivella, ele deturpava também as instituições, um caso emblemático disso em que o Livres atuou e que eu atuei como indivíduo também numa ação popular foi quando o Crivella manda recolher livros numa Bienal. Então, ele usa a Secretaria de Ordem Pública da Prefeitura é um desvio de finalidade bastante claro, ou quando ele coloca tratores para derrubar uma... a Praça do Pedágio, lá da Linha Amarela, afugentando investidores, dando uma imagem muito negativa, não apenas do Rio, mas do Brasil, lembrando a repercussão que uma imagem dessa tem no exterior, no Rio de Janeiro. Então, ele fragiliza as instituições nesse sentido. Claro que numa escala bastante limitada, embora de grande repercussão, a Bienal repercutiu no mundo inteiro, a Linha Amarela da mesma forma. Tem os Guardiões do Crivella em que ele coloca pessoas contratadas pelo poder público para fazer uma defesa dele. diante de equipamentos municipais, em hospitais municipais. Então, tudo isso é a deturpação do interesse público. Tudo isso corresponde ao oposto do que nós já havíamos falado no início da nossa conversa. O contrário dos princípios republicanos é atuar contra os princípios republicanos. Você misturar aquela mistura de caciquismo com mandonismo, com você se valer da coisa pública para interesses estritamente particulares. E, ao mesmo tempo, o que a gente percebeu aqui é uma situação de causa administrativa também. A Prefeitura estava sem rotina. Nem a empresa do lixo, que é a Conlub, que a gente chama aqui, tinha rotina a mais. A Conlub só atuava em demandas específicas de vereadores. Então, a cidade deixou de ter uma rotina de limpeza pública. Então, o que acontece? Agora, qual é a lição que a gente tira ao mesmo tempo? E aí vai o lado positivo. Eu estou vendo cada vez mais essa crivelização do governo Bolsonaro. Bolsonaro, ou Crivella, foi o precursor do que o governo Bolsonaro iria ser. Uma diferença de dois anos. O que eu vejo também, e aí vem o lado positivo, é que quando você tem uma liderança política que mostra um caminho antagônico àquele, diverso daquele, a máquina se reorganiza com alguma rapidez. Principalmente uma máquina que conte com servidores valorosos, responsáveis, competentes, de carreira, pessoas que realmente tenham esse compromisso. Então, foi o que aconteceu aqui. É claro que isso, de novo, é uma combinação. A liderança política representada pelo prefeito, pelos seus secretários, que vai dando as coordenadas, e a engrenagem que se azeita tendo esse óleo aí sendo colocado pela liderança política. Então, é um pesadelo que nós estamos vivendo, sem dúvida alguma, mas que eu acho que nós temos, de fato, a perspectiva de sair desse pesadelo de uma forma bastante rápida na medida em que haja uma mudança política de verdade no Brasil. Então, isso é o que me mantém, digamos assim, menos angustiado e ansioso com certas coisas que a gente tem visto. Ou seja, com quase a totalidade do que a gente tem visto. Total. Galera, muita gente tem ficado curioso sobre como você consegue conciliar o trabalho como secretário e a atuação como deputado federal. Então, eu queria que tu contasse um pouco como é que tem sido esse trabalho. Você fica licenciado, às vezes, retorna para Brasília. Como é que está sendo essa rotina? Gente, desculpa, até a minha voz é que eu estou com uma alergia horrível. Não é gripe, não. É uma alergia. Estou tomando loratadina aqui. Já está vacinado, graças a Deus. É, estou vacinado, graças a Deus. E já tive Covid. Mas a gente estava falando, você me perguntava de reconciliação. Olha, não é fácil. Realmente, são duas tarefas que me demandam muito. Mas, quando eu vim aqui para a secretaria, eu conversei com o presidente Eduardo Paes e disse que não queria me ausentar totalmente do meu mandato. Então, eu estou sempre atento à pauta nacional e sempre quando há uma pauta de votação relevante, eu procuro voltar o mandato para exercer o meu voto e a minha representação. E assim, eu tenho procurado fazer, me equilibrar e garantir que nas votações que eu considero qualquer razão mais importante, a gente possa estar presente também no mandato. Se Deus quiser, você vai estar lá para votar a favor do impeachment. se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser, exatamente. Marcelo, eu gostaria de pedir que você, é uma coisa que eu acho muito importante, você fazer uma fala para o cidadão comum, para a pessoa, a pessoa que está lá batalhando, pagando suas contas e que vê essas coisas, casos todos de corrupção e que se sente perdido e fala o que eu posso fazer, como é que eu posso evitar, parece que é muito maior do que cada um. e você é um grande exemplo de alguém que teve uma atitude ética muito firme num momento ali, você era ministro, eu não vou contar a sua história toda aqui, você fica à vontade para contar porque eu acho ela maravilhosa, mas você recusou uma situação de corrupção evidente ali e você se negou a participar, então eu gostaria que você falasse com todo mundo que está nos assistindo, o que é você ser ético e você simplesmente entender que cabe a cada um de nós não permitir que a corrupção continue sendo uma coisa banal e uma coisa que faz parte da nossa sociedade, o que é o repúdio social que nós podemos, cada um de nós, fazer na sua família, no seu trabalho, com seus colegas, com seus amigos, qual a importância disso? Olha, Morico, eu acho que o principal é nós nos conscientizarmos de que a luta pela corrupção, pelo combate à corrupção, ela é uma luta diária e cotidiana, da qual todos nós fazemos parte, inclusive em assuntos que não estão ligados à vida privada, à vida pública, então se você tem um plano de saúde e você pede dois recibos para o seu médico para você pedir rembolso, isso é errado, isso também é um caso que merece, digamos, a reprovação social, dar uma fila, uma fila de carros, aí você vai lá pelo acostamento para passar à frente, isso merece a reprovação social, e nessas reprovações é que está a base para que nós possamos também cobrar dos nossos políticos, da política em geral, comportamentos condizentes com a confiança que a gente deposita neles, então nós nos sentimos parte, significa nós olharmos o nosso próprio comportamento, o nosso comportamento da nossa família, e aí já indo para o âmbito público, nós não normalizarmos certas situações, nós não normalizarmos certos comportamentos, entender que tudo que é desvio representa algo que precisa ser denunciado, por menor que seja, por mais desimportante que pareça, porque muitas vezes em algo que a gente pode até considerar pequeno, se esconde um grande esquema, eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, nunca atravesse a linha do certo e do errado, porque para você voltar é impossível, é impossível, então no caso do Geddel, ele me pediu, me pressionou, veio diversas vezes uma conversa de que eu aprovasse o alvará de construção de um edifício na beira da Barra, em Salvador, numa área de proteção do patrimônio histórico, eu, como ministro responsável pelo IFAM, tinha o poder de revisão ministerial, poderia tomar aquela decisão, e aí ele vinha com uma história, não porque o IFAM quer diminuir o número de andares, e as pessoas que compraram um andar elevado como eu, que comprei com tanto sacrifício aquele apartamento, eu dizia isso, ainda falava assim, ah, o setor de construção que emprega tanta gente, que na Bahia está tão por baixo, a gente precisa garantir esses empregos, o pilantra sempre vem com uma conversa tentando justificar a sua pilantragem de uma maneira, sei lá, minimamente séria, lá no fundo não passa de um pilantra, e você veja, se por qualquer razão eu tivesse consentido com aquele alvará, com a concessão daquele alvará, eu, na verdade, passava a ser cúmplice do Geddel, passava a ser cúmplice daquele esquema que estava montado ali que me envolvia até o Temer, que também veio me pressionar para garantir lá o alvará. Então, e depois, se eu tivesse cruzado aquela linha eu já era cúmplice. E depois, descobriram que aquele edifício que ele queria que eu aprovasse, ele não apenas tinha um apartamento ali, como a construtora que estava fazendo aquele empreendimento era responsável por lavar dinheiro do esquema criminoso lá, dos 51 milhões de reais. Então, veja que, de um lado, eu podia estar cúmplice de uma formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e tudo mais. E, por outro, algo que me pareceu pequeno, pequeno, claro, no emaranhado administrativo de um ministério, a concessão de um alvará de construção, na realidade, estava num contexto de um esquema criminoso muito maior. Então, nós sempre temos que ficar atentos para não cruzar nenhuma linha e esquemas ou situações que parecem irrelevantes, parecem desimportantes e que podem revelar esquemas muito maiores. muito bom. Maravilha. Uma verdadeira aula aqui sobre gestão pública, integridade e como cada um de nós pode fazer a nossa parte não abrindo mão daquilo que é essencial. Muito obrigado por essa conversa. É uma alegria e uma honra para nós contarmos com você no quadro de Associados do Livres. Parabéns pelo trabalho e obrigado por isso. Muito obrigado, mano. Muito obrigado, Mônica. Obrigado pela conversa e estou sempre aqui à disposição. Eu vou atualizando os nossos associados, o pessoal do Livres, de todas as medidas que a gente está tomando e de todo o programa, o programa carioca de integridade e transparência que a gente tem implementado, Rio Sem Desvio. Maravilha. Espero que sirva de exemplo para vários outros municípios, estados e, por que não, para o governo federal. Boa sorte aí, Calero. Muito obrigado. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações, compartilhe com seus amigos que a gente está sempre trazendo conteúdo novo para você. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado.